Olá, wassalamu alaykum, tudo bom? Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um vídeo Momento Leitura. Desta vez estou aqui com essa surata, tá? Nessa cartilha que eu uso para rezar, tá bom? E eu vou ler a oitoagésima, que é oitenta, né? É o surata de número oitenta, certo? Ela chama-se Abassa, tá? Traducindo para o português, é o Austero. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. O profeta franziu as sobrancelhas e voltou às costas, porque o cego foi ter com ele. E quem te assegura que não poderia vir a ser agraciado? Ou receber a demoestação e a lição seria proveitosa? Quanto ao que se tem como autossuficiente, tu o atendes. O que te importa se ele não te tornou puro da descrença? Porém, quem veio correndo a ti e a temente, desvias a tua atenção dele. Em verdade, o Alcorão é uma mensagem de advertência. Quem quiser, pois, que guarde na lembrança. Está registrado em páginas honoráveis. Exaltadas, purificadas, por mãos de escribas, nobres e piedosos, ai do homem, com pecador é. De que ele o criou, ele com letra maiúscula, que é Deus, de uma gota de esperma, ele o criou e o modelou em seguida. Então, facilitou-lhe o caminho. Depois, o fez morrer e o sepultou. E, por fim, quando lhe aprover, ressuscitá-lo a. lhe com L maiúsculo, que está se dirigindo, está falando de Deus. Em verdade, o homem ainda não cumpriu o que ele lhe ordenou. Ele, Deus, com E maiúsculo. Que o homem repare, pois, em seu alimento. Em verdade, derramamos a água em abundância. Depois, abrimos a terra em fendas. E fazemos nascer o grão, a videira e as plantas nutritivas, a oliveira e a tamareira, e jardins com muitas árvores, e o fruto e a pastagem para o vosso uso e o do vosso gado. Porém, quando retumbar o toque ensurdecedor, nesse dia, o homem fugirá do seu irmão, da sua mãe e do seu pai, da sua esposa e dos seus filhos. Nesse dia, a cada qual bastará a preocupação consigo mesmo. Nesse dia, haverá rostos brilhantes, risonhos, regozijantes, e também haverá, nesse dia, rostos cobertos de pó. As trevas os cobrirão. Estes serão os rostos dos incrédulos, dos depravados. Então é isso. Quarenta e dois... Ué, mas não tinha oitenta. Não, quarenta e dois versículos. Não, oitenta é o número dela. Octuagésima. Tem quarenta e dois versículos, essa surata, chamada O Austero. Certo? Então, essa é a surata que eu queria ler nesse momento. o Salamu Aleikum. Ó, ao sair de casa, certo? Proteja-se. Não se esqueça de lavar as mãos, certo? De deixar tudo limpinho. E, pra quem é muçulmano, faz, né? Cinco vezes por dia, no mínimo, o... o... o do, a oblação, para as orações. Certo? Então, Wassalamu Aleikum. E até o próximo Momento Leitura. Bye, bye, bye. Give me a like, please. Tchau. Tchau. Tchau.